Se você me ama de verdade, não pule este vídeo. Fique até o final e ore comigo. Ao abrir os olhos para a luz terna desta manhã, ergo meu coração em uma prece de gratidão, reconhecendo a dádiva de um novo dia. Agradeço pela respiração que enche meus pulmões, pela vitalidade que pulsa em minhas veias e pela sinfonia dos sentidos que despertam para a maravilha da existência. Neste momento sagrado, expresso profunda gratidão pela saúde que permeia meu ser, permitindo-me abraçar as oportunidades e desafios que este dia traz consigo. Cada batida do meu coração é uma sinfonia de vida, um lembrete constante da graça que é viver. Agradeço pelas relações que tecem os fios coloridos da minha jornada, pelos laços que fortalecem meu caminho e pelos sorrisos compartilhados que iluminam meu caminho. Ao iniciar esta jornada diária, rogo por sabedoria para enfrentar o desconhecido, coragem para superar obstáculos e humildade para celebrar as pequenas vitórias. Que eu possa ser um canal de amor, compaixão e generosidade, refletindo a gratidão que inunda meu coração. Que a luz da manhã dissipe as sombras da dúvida, guiando-me com clareza de propósito. Que este dia seja permeado por gratidão, tornando-o um capítulo memorável na história da minha vida. Amém.